No último episódio de Raftcraft, estação de rádio. Vamos colocar para colocar em cima de uma mesa, né? É que o nosso estação de rádio só vai funcionar se tiver um desses três aqui. O nosso cartão vai gerar alguma coisa aqui. Pronto, gerou uma mensagem de rádio codificada. Gente, eu estou vendo uma ilha. Eu estou ouvindo uma fumaça. Mano do céu, está começando um furacão. Ele está mudando de direção. Eu preciso saber se tem mais alguma coisa útil aqui. Tem mais algo que eu possa pegar antes de ir para casa. Eu não posso ter que voltar aqui. Tá, quer saber? Eu acho que se tinha alguma coisa que a gente já pegou em qualquer coisa, a gente volta depois. Mano, o vento está me puxando. Vamos embora, vamos embora. Não tem local mais seguro do que a nossa casa. E é para lá que a gente tem que ir agora, vamos. Eu nem acredito que eu estou escapando daquele furacão. Eu achei que ele ia ser o nosso fim, sério. Prontinho, estamos em casa e agora em segurança, creio eu. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Mas eu estou bom mais um dia de Raftcraft aqui. Infelizmente, a nossa última jornada, a gente achou uma ilha, como vocês viram, mas não era a solução para a gente conseguir finalmente voltar para casa. Era só mais uma ilha abandonada que não deu muito certo, mas tudo bem. Agora o problema é que o que nos sobrou aqui foi simplesmente uma bagunça enorme na nossa jangada. E também vários objetivos para a gente cumprir, para poder finalmente tentar sair daqui. Bom, agora antes de qualquer coisa hoje, a gente tem várias missões para fazer e muitas outras coisas sem ser missões. Mas a principal agora é organizar a nossa jangada. Já que a gente não conseguiu ir embora ontem e a gente tem muitas coisas para fazer ainda, a gente precisa se organizar. Uma outra pista que eu tenho que pode ajudar a gente a ir embora daqui é essa missão aqui de derrotar 30 tubarões. A gente fez essa de dormir 100 vezes na cama e, querendo ou não, para fazer o helicóptero, a gente conseguiu o motor, a chave de boca. Na real, a gente só conseguiu o motor e a chave de boca mesmo, não conseguiu mais nada. Porém, a gente consegue fazer esse fio de cobre já, consegue fazer a bateria, as placas de ouro são fáceis, o martelo é fácil, o painel de vidro é fácil, a cadeira é fácil. Tem muitas coisas que a cada dia que passa já estão começando a ficar mais acessíveis para a gente. Porém, a gente vai ter que completar essas duas missões antes, creio eu. Então, essa primeira missão de matar tubarão, a gente já derrotou dois tubarões usando a nossa espingardinha, mas eu acho que não contou. Então eu tive uma ideia, vou usar a espingardinha para dar dois tirinhos no tubarão e o resto eu vou fazer com a espada aqui, ó. Foi! Boa! O que é isso aqui que dropou? Tubarão! Vira oito carne de peixe! Já vou botar para esquentar aqui. Agora já contou. Então sempre que eu spawnar um tubarão, nós vamos ter que dar dois tirinhos com a espingardinha e o resto vai ter que ser ou na faca ou até no machado aqui. Tá, a parte boa é que para fazer pólvora até que é fácil, é só pegar pó e colocar na malha de linha. Eu acho que a gente consegue fazer várias, na real. Só estou dando uma olhada para ver se a gente já não tem, né? Porque se já tiver, adianto. Ó, temos uma aqui já. Bom, temos quatro tiros, significa que a gente tem o suficiente para derrotar dois tubarões. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a arrumar nossa jangada e depois a gente começa a pensar nessas partes, tá bom? E bom, esse daí sou eu por mais ou menos uma hora arrumando toda a nossa jangada. Basicamente, depois que a última missão não deu certo e eu tive que voltar para a jangada para a gente tentar continuar a voltar para casa, eu percebi que não dava, simplesmente estava muita bagunça, não conseguia nem me locomover direito pela jangada. Então o que eu decidi era arrumar tudo. Então sim, eu fiquei por mais de uma hora arrumando tudo até chegar nesse resultado que agora eu estou muito satisfeito. Bom, mas ainda tem algumas coisas que eu quero mudar, como essas duas árvores. Eu estava pensando aqui, essa bananeira e esse coqueiro são legais, porém, a gente já fez essas missões, tanto que a gente já pode pegar a experiência e a recompensa, que é um sanduíche de cachorrão. Mano, isso aqui é uma comida da hora, mano, eu vou guardar para depois. Se bem que eu tenho um montão de comida, né? Vamos comer agora. Ó, louco, deu força e resistência, eu devia ter guardado. A gente também tem a recompensa desse daqui, desse daqui, desse daqui e só. Na real, eu vou aproveitar essa oportunidade para enfrentar o tubarão aqui já. Eu estou com resistência e vou levar menos dano, então já vem. Aí, ó, tome. Ele contou? Contou. Ô, louco, veio umas coisas da hora aqui. Bom, de qualquer forma, de plantação, a gente só precisa fazer batata e cenoura, baga doce e beterraba e trigo e milho. Então eu vou tirar essas árvores. Aliás, olha, só falta tirar esses baús aqui e organizar eles, mas o primeiro andar aqui, olha, o térreo, né, já está bem mais organizado. Olha como parece outra base, mano, outro mundo, né? Aqui em cima também vai ficar bem melhor após eu remover essas árvores. Quem já curtiu aí, mano, já apoia essa uma hora que eu gastei fazendo essa reforma. Já deixa o gostei para eu saber o que vocês estão curtindo aqui da série Raft. E vale lembrar que esse é o Mês La Jota. Esse vídeo faz parte do Mês La Jota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? De qualquer forma, madeira! Eita, preuva! Cai mesmo! Eu estava zoando. Bom, vamos de novo, né? Madeira! Aí eu falei, mano, eu estou tendo altas aventuras numa jangada, mano, gostei. Olha, eu tropou a semente de ambas as árvores, que legal. Bom, tem duas coisas que eu queria deixar aqui em cima. Eu queria deixar tanto a churrasqueira quanto aquele rolezinho que a gente tem aqui, olha, de purificar água. Deixa eu pegar ele aqui. Não pretendo usar ele muito, mas eu acho que é legal ter as coisas por aqui. Também separei alguns baús, olha. Um baú aqui, um baú aqui. Agora com essa quantia boa de baú, a gente pode finalmente organizar nossos itens. Sim, hoje é dia de dar uma geral em casa, né, no caso. Ó, eu estou cheio de coisa aqui, ó, que as peneiras estão pegando. E eu não estou tendo nem espaço para recolher elas e guardar, porque está tudo uma bagunça. Então, agora eu vou pegar todos os itens de todos os baús e vou organizar. Esse é o próximo passo. Cara, eu vou levar esse aquário de salmão ali para baixo. Aqui, ó. Porque ele vai ficar doido, porque aqui não tem nada acontecendo, sabe? Então, dá uma agregada no cenário. Aqui, como eu estava com as árvores, eu não consegui modificar aqui como eu gostaria, sabe? Ah, e também nesse meio tempo, eu estou tentando fazer várias missões. Como, por exemplo, essa daqui, ó. Que a gente pega um balde da água e entrega aqui, olha. Já entregamos nove baldes e treze. Daí a gente vai pegar uma garrafa da água, experiência de um barril. Descobri também que tema de baú de tesouro, olha só. O rolê dessa do baú de tesouro não é o abrir, é o acumular 32 baús de tesouro no inventário. Bom saber, então. De qualquer forma, eu vou organizar tudo aqui rapidinho. Prontinho. Eu acredito que a gente terminou a faxina. Eu vou explicar para vocês como ficou tudo. As plantas são bonitas, né? Aqui tem um baú com várias sementes aleatórias que a gente conseguiu peneirando. Máquina, molde, placa de ferro, corante, essas coisas aqui que não tinham onde colocar. Coisas de plantação, coisas de madeira, até baú, etc. Derivado de madeira, ó, bancadas de trabalho. Blocos, plataforma e argila. Itens aleatórios e os itens para fazer o helicóptero. Maioria das coisas que dá para conseguir pescando, etc. Ou em baú. Minérios e algumas coisas como lata, caja, etc. Comendo essa caminha aqui, ó, bem bonita. Minérios brutos. E aqui está aquela placa de amassar ferro, lembra? E churrasqueira. Está ficando de noite, está chovendo, mas eu não posso dormir ainda. Por causa que eu preciso que enche esse negócio de água aqui. Enquanto isso, eu queria fazer uma dessas plataformas com lâmpada. Pego plataforma com pepita e tocha, né? Parece fácil. Eu tenho três tochas e tenho três plataformas. Nossa, que específico, né? Por sinal, deixa eu já fazer outro martelinho aqui, né? E olha só como está melhor agora. Mano, outro mundo. Deixa eu ver aqui, ó. As três tochinhas aqui. Pronto. Não é muita iluminação, mas já para a noite já vai servir. Olha como ficou melhor agora. Estou pensando na possibilidade de fazer um telhadinho também, mas acho que não. Bom, de qualquer forma, agora a gente está podendo trabalhar à vontade aqui na nossa jangada. E tem muitas coisas que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero terminar essa missão aqui. Eu quero fazer a missão do moedor. A da roupa de mergulho. Quero a de tubarão. A do 30 níveis de XP. Porque com todas elas aqui, a gente vai conseguir fazer. Vai poder fazer as próximas explorações que possa ter aqui ou não. Para finalmente fazer o helicóptero. Então eu quero, pelo menos, concluir essas duas aqui hoje. A de tubarão. Assim, é difícil, mas não é ao mesmo tempo. É só eu ter coragem aqui. Agora que eu tenho batado de pedra, é mais fácil, né? No caso. Ah, derrotamos mais um. O único problema é que demora demais para nascer tubarão. Mas já derrotamos 5 de 30. Então não falta tanto. Aí eu também estou completando as outras missões para ganhar experiência. Porque com a experiência a gente vai concluir a missão de chegar a 30 níveis. Bom, uma delas é de milho e trigo, baga doce e beterraba. E cenoura e batata. Nenhuma delas a gente tem o suficiente para completar a missão ainda. Então vai ter que esperar um pouco mais. Mano, que meteria é essa? Está formando um furacão aqui perto? Mano do céu. Ainda bem que a gente já arrumou toda a nossa jangada, né? Mano. Será que eu estou correndo perigo aqui? Dá para dormir? Não. Eu vou ter que sobreviver a essa tempestade. Oh, oh. E agora? Mano, eu quero dormir. Olha como as gotas da água estão indo com tudo para lá, gente. Mano, olha o furacão me puxando. Olha isso. Eu não estou me mexendo. É o furacão me puxando. Mano, olha a altura que eu pulei. Olha isso. Que perigo. Não, não. Gente, eu saí da jangada. Não. 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 Gente, e agora? Mano, a minha jangada. Não. Desce. Desce, por favor. Desce. Não. A nossa jangada está lá. Não. O que vai acontecer agora? Olha a altura que eu estou. Jangada, jangada, jangada. Vai para cá. Vai para cá. Eu consegui entrar na água. Eu consegui entrar na água. Meu Deus do céu. Não. De novo não. E nasceu o tubarão. Mano, pode ser o meu fim. Olha o tubarão ali. Mano do céu. Eu estou com muito medo. Eu tenho que conseguir voltar para casa. Não. O vento está muito forte. Esse vai ser o meu final. Olha a altura que eu estou. Eu acho que o mais seguro eu fiquei embaixo da jangada aqui tentando respirar. Olha o tubarão ali. Ele nem consegui nadar direito. Tá pronto. Consegui me agarrar aqui. É só eu não sair daqui agora. Eu vou ficar, eu vou, eu vou ficar escondido aqui. Eu não vou me mexer até passar esse furacão. Meu Deus do céu. Olha o rádio piscando. Meu Deus. Se cair um trovão aqui na jangada, o nosso fim não vai ter o que fazer. Será que falta muito para esse tornado passar? Olha o arco-íris. Será que está passando? Ali tem um arco-íris, mano. Pode ser que esteja passando. Meu Deus do céu. A gente vai sobreviver então? A gente vai sobreviver. Olha o arco-íris vai de uma ponta até a outra. De tão grande que está. Eu acho que vai dar tudo certo no final. Meu Deus do céu. Isso foi por pouco. É, os trovãos passaram. Eu acho que deu tudo certo no final. Ai, sabe que foi por pouco. Eu estava tão alto, eu achei que eu ia morrer. Bom, a única parte boa disso aqui, a gente encheu esse purificador de água. E com isso a gente vai poder entregar a água da chuva aqui. Ganhando experiência, uma garrafa e um barril. Aquele tubarão ainda está por perto. O Bruno vai terminar a minha missão. É, eu acho que aquele tubarão não teve um final muito bom não. Bom, ainda tem outras missões que a gente pode fazer. Uma delas é fazer um barril de pedra. Que é sete, seis pedras e uma laje de pedra. Vamos tentar prosseguir aqui. Porque a gente tem muita coisa para fazer ainda. Ó, seis e um desse. Ó, tu, 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 tu. Com esse barril de pedra, eu só vou usar ele agora. Depois eu vou guardar. Então vou até colocar ele aqui no meio. A gente vai pegar um balde da lava. Colocar aqui um balde da água e colocar aqui. Aí, foi. Obsidiana. Por enquanto eu vou deixar isso guardado. Porque eu não sei se tem utilidade ou não. Então vem pra cá, vem pra cá. E você fica aqui. Pronto. Mas com isso, completamos mais uma missão. A próxima é de conseguir baú do tesouro. Na realidade, tem uma coisa que a gente pode fazer sim. A gente pega um pouco de pedregulha aqui, olha. Coloca pra fazer mais lava. E vamos fazer mais obsidianas. Vamos deixar aqui por enquanto, então. Vou precisar de três diamantes. Só temos um por enquanto. Fazer uma rede densa. Agora a gente mistura essa rede densa com três diamantes e quatro obsidianas. A obsidiana, pra fazer, a gente sempre vai colocar pedregulha aqui pra transformar em lava. Da gente vai colocar aqui junto com água. Igual essa que a gente fez na primeira. Vai fazer quatro delas. Já o diamante, a gente vai usar a nossa peneirinha aqui de nível máximo com cascalho. Pode vir diamante. E cascalho a gente tem bastante. Graças à nossa organização. Porque senão a gente nunca ia achar isso. Então, vamos peneirar até vir um diamante. É. Mas agora que tá tudo arrumado aqui na nossa base, tá começando a ficar mais fácil a nossa vida nessa jangada. Mas pra ser sincero, eu não vejo a hora de ir embora daqui. Eu espero que dê tudo certo. Beleza, temos aqui três diamantes e mais alguns outros minérios. Eu quero saber se eu já consegui algum balde da lava. Oh, já conseguimos um balde da lava. Ótimo. Tá, agora o próximo passo, então, é botar a lava aqui. Pega uma aguinha aqui. Rapidinho aqui, assim, ó. Tira e coloca. Daí, joga a água fora de volta pra oceano e pega a obsidiana. Era duas ou três? Era quatro obsidianas. Olha, a parte boa é que tem mais maneiras de eu fazer isso. Posso fazer com cascalho também, né? Areia eu tenho, né? Deixa eu ver com areia. Diz ali que a cada dez areias é uma obsidiana. Eu vou levar vinte. Ó, já podemos pegar mais um balde aqui. E uma chuvinha de verão, né? Logo após um super tornado. Ih, nossa, essa foi rápida e já parou. Nem começou, parou. Bom, deixa eu guardar esses minérios aqui, né? E agora, durante o dia, a gente só tem basicamente poucos objetivos. Por agora, a gente pode focar o nosso tempo livre em basicamente esses itens aqui. Que é essas missões básicas que vai fazer nós poucos. Tem essas daqui que eu não quero fazer agora. E também tem essa que a gente tá focando exatamente agora. De conseguir trinta e dois baús. Mas ela, eu creio que é questão de tempo até dar tudo certo. Falta pouca coisa. Nossa, já tá lotando aqui de novo. Ó, eu acho que já tem lava aqui, né? Tem. Boa. Deixa eu pegar a lavinha, a aguinha aqui agora. Tum, tum. Joga fora ela. E pronto. Agora, nós temos tudo pra poder craftar o coador super denso reforçado. Meu Deus, que nome gigante. Deve ter uma conquista até, né? Dá pra encantar ele, meu Deus do céu. Mas eu não vou encantar não. Além dele ter 5.700 usudos e 25% extra de eficiência. Ele pode pegar os tesouros que a gente precisa. E a porcentagem é bem maior do que antes. Agora, com isso, essa missão vai estar sendo feita aos poucos. O nosso próximo passo, então, é derrotar 30 tubarões. Urgente. E também 30 níveis de XP. Porém, pra fazer isso, é um pouco mais complicado do que parece. Primeiro de tudo, eu preciso que tenha tubarões aqui. E exatamente agora, não tem nenhum. Então, enquanto não nasce nenhum tubarão, eu tenho uma outra coisa pra fazer que vai ser um grande adianto nas nossas vidas. Que é aproveitar e fazer essa missão aqui. A da roupa de mergulho. O legal dela é que eu não preciso ter os itens. Eu preciso fazer eles uma vez, pelo menos. E como eu já fiz a mangueira uma vez antes, eu tenho ela aqui agora marcada. Eu preciso fazer a máscara de mergulho, o peitoral, a calça, os pés e um tanque de oxigênio. O prêmio é meio, tanto faz, porém, o que importa é a roupa de mergulho. Porque como a gente vai sempre exploração, além de precisar do nosso barquinho, a gente vai talvez precisar mergulhar profundamente no oceano. E também vai ser mais fácil pra caçar os tubarões. A gente vai estar basicamente unindo o útil, o agradável. A gente vai conseguir mais minhoquinha. E a minhoquinha vai dar pra pescar, que a gente vai conseguir água viva que vira slime, que vira cola. Meu Deus, quanta coisa. Pera aí, vamos pegar uma terra aqui. Vamos atrás dessa primeira parte, então. Vai, eu tenho a minha colherzinha aqui, ó. Bom, primeira parte já tá feita. Pera aí, pescou um peixe e não gastou a isca? Legal. Eu não sabia dessa, pra ser sincero. Mas, bom, primeira parte já tá concluída. Temos aqui uma pescaria já pescando. Logo, logo vai vir água viva pra gente poder fazer cola e etc. E aqui já tá pescando também. Por enquanto ainda não veio nada que a gente queira, mas daqui a pouco começa a vir. Vocês vão ver. Agora vamos ver o que falta mais pra gente fazer nossa roupa de mergulhador. A máscara de mergulho, a gente usa um painel de vidro, quatro carpetes pretos e um durex. Aí, ó, tô falando. Pera aí, tem tubarão aqui? Ainda não. Ó, temos aqui duas bolsas de tinta e aqui tem lã. Tá, aparentemente, todas as peças praticamente usa esse carpete. Então vamos fazer as contas aqui. Pera aí, pelas minhas contas, vai ser 14 lãs. Se eu tô certo e errado, aí já não sei. Então vou ter que conseguir mais corante preto. Enquanto não vem, eu vou separando o resto dos itens, como os concretos que eu já tenho, os durex que eu já posso fazer alguns, ou talvez ele tenha alguns reservas guardado. Carpete amarelo, dá pra fazer que eu tenho corante amarelo. Quer saber? Na real, eu vou separar toda a nossa roupa de mergulho. É mais prático. Já que basicamente tudo dela a gente já fez, e é só questão de esperar. Então vamos tirar um tempinho aqui pra esperar e caçar os tubarões enquanto isso. Olá, amigo tubarão! Bom, antes de eu enfrentar esse amigo tubarão, eu queria mostrar pra vocês algumas coisas. Primeiro, falta apenas um tubarão. Segundo, olha quantos tubarões a gente tem aqui. Car... Meu Deus! É mais do que eu imaginava. E também conseguimos um barril. Dropou... Ah, nossa. É que o barril, eu consegui dois até agora, não subi nada no rafting. Então eu queria mostrar pra vocês, mas, né? Não foi tão maneiro assim. Bom, por enquanto eu vou deixar aqui. Eu não vou utilizar ainda não. Mas o rolé, vamos enfrentar ele que a gente tem mais coisas pra fazer ainda. Opa, calma. Vem pra cá. Vem pra cá. Gente, eu já enfrentei tanto barro aqui que eu tô treinado. Eu já nem apanho mais, ó. Tome! Imagina quando eu tiver roupa de mergulhador então, mano. Eu vou ser uma doideira. Mas três. Um, dois, três. Olha, viu? Eu tô falando, o cara já tá bom. Conseguimos a missão de derrotar 30 tubarões, mano. Caraca, hein? Será que eu vou falar que isso aqui foi uma das missões mais difíceis, na real? Mas com isso, já temos 26 vivos de experiência. Estamos próximos da outra missão. E agora, a gente pode pegar o cartão do Carlin, que é o criador do modpack. Olha que legal aqui, ó, Carlin. A gente vai colocar o cartão do Carlin aqui no rádio. E vai esperar funcionar aqui pra ver o que vai acontecer. Tá bom. Aparentemente, a gente ganhou um código QR, né? Deixa eu escanear aqui com o meu celular e ver o que acontece. Tá. Aparentemente, esse código QR, gente, era um enigma do Carlin, que abriu um vídeo que mostra coordenadas. Como agora a gente já tá bem avançado nas coisas, também já conseguimos água viva. Então, com isso, a gente vai ter as bolinhas de slime. Mas, para a nossa tristeza, ainda não veio nenhuma lula. E pra quem não sabe, é com as lulas que a gente consegue os corantes pretos. Então, meio que sem corante, sem roupa de mergulho. Bom, os itens para o Durex a gente já tem, pelo menos. Mas, bom, já que não resta nada pra gente fazer fora, aguardar ou fazer outras missões. Vamos nessas coordenadas. Vamos ver o que tem lá. Onde tá meu barquinho? Aqui, ó. Meu barco está aqui. Bom, eu dei uma olhada nas coordenadas. E, aparentemente, o que a gente tem que fazer é apenas andar muito. Mas, muito reto só pra esse lado. Então, bom, nos desejem sorte, pessoal. Nos desejem sorte. Vamos lá. Então, digamos que eu andei muito. Muito mais do que vocês podem imaginar. E eu não tô achando nada. Tá, então vamos até menos um 4-1. Opa, menos um 4-1. E outra coordenada era 984. Bom, de acordo com a instrução que a gente recebeu, era exatamente nesse bloco aqui, olha. Mas, eu não entendo. Não tem nada aqui. Eu descobri. Eu descobri. Eu descobri. Aqui não é um local pra gente vir. Agora, aqui é o caminho que a gente tem que seguir com o helicóptero para ir até a civilização. Só que lá, a nossa dica, diz que há mais de 10 mil blocos daqui, que falta muito. Então, de barco, a gente não vai chegar lá nunca. Vamos voltar pra casa, que é só 500 blocos e vai demorar quase 10 minutos. E vamos atrás dos 30 níveis de XP. A parte boa é que eu sei que a gente tá chegando lá. Falta um pouco, mas a gente tá chegando lá. A única parte boa é que esse tempo fora que a gente ficou foi o suficiente pra gente conseguir várias lulas. E com ela, a gente vai conseguir o que a gente precisa, que é a bolsa de tinta. Vamos fazer 14 lãs preta pra fazer 21 carpete. Agora, com a bola de slime, o carpete e cana de açúcar pra fazer papel, a gente tem tudo o que precisa pra fazer a roupa de mergulho. Então, vamos fazer ela e tentar chegar perto dos 30 níveis de experiência pra gente poder ir pra próxima localização. Pronto. As primeiras duas coisas já são possíveis de fazer. A máscara de mergulho e a calça. Quatro mangueiras estão feitas. Agora, aqui ó, mais duas águas-vivas. E a gente vai fazer o resto das coisas que faltam. O primeiro tanque de oxigênio e o peitoral de mergulho. Ó, faz duas lãs rapidão. Dois corante amarelo. Carpete amarelo. Agora é só esperar mais um pouquinho de água-viva que a gente vai ter pra fazer tudo. Boa. E agora, só fazer o tanque de oxigênio. E temos a roupa de mergulho completa. Eu não sei como usar esse tanque aqui. Se eu fiz a mais, a menos, como que funciona. Mas, vamos testar, né? Por que não? Olha, além de eu conseguir enxergar no mar com visão noturna, eu nado super rápido. E eu vou, apesar de respiração, como que funciona? Até agora eu não perdi nenhum oxigênio aqui no mar. Ai, não gastou nenhuma das armaduras. Tá, isso é incrivelmente bom. E agora, eu só preciso correr atrás de chegar a 30 níveis pra gente poder explorar esta outra carta aqui. Bom, gente, seguinte. Tô trabalhando nas plantações e tentar caçar tubarão até agora. Foi o primeiro tubarão que nasceu e eu consegui farmar... Vocês não têm ideia. Eu farmei muita plantação usando aqueles ossos que a gente tinha, farinha de osso. Aquele peixe de osso, que ele vira farinha de osso também. Mais uma. E tome! Boa. Nossa, não deu quase nada de experiência. Ó, ganhei até essa super comida aqui, ó. Vamos comer. Deu força e resistência aí, ó. Agora, só falta milho. A única plantação que falta pra gente é milho. Eu acho que com esses dois aqui já vai dar. É, já deu. 32 milhos. Mano, sorte que a gente tinha farinha de osso. Bom, vamos pegar a recompensa dessa, dessa outra e dessa outra. 29 níveis. Atualmente, não tem mais nenhuma missão que ter experiência fora essa do moedor. Mas as recompensas são horríveis. É muito, é pouquíssima XP e várias super comidas, ó. Então o que me resta é torcer pra aqui ter 18. Falta mais ainda. Eu preciso ter, gente, basicamente 32 desse baú aqui. Quando eu tiver 32, a gente vai ganhar mais experiência. Uma coisa que pode ajudar, não pensei nisso ainda mais, é um rebolo. Eu acho que a gente consegue fazer duas tábuas e dois gravetos. Anos vezes eu comentei aqui, mas isso aqui é outra bancada de trabalho, aquela lá quebrou, tá? Com o rebolo, a gente pode desencantar esse livro e ganhar a experiência que tinha nele. Que no caso era pouca. O chato é que eu só pensei nisso agora, então as outras vezes que veio o livro eu joguei eles fora. Bom, agora é esperar e caçar tubarão. Eu tava tentando pensar aqui em alguma maneira, de com segurança, eu conseguir os 30 níveis. Até que eu lembrei que eu tenho muita, mas muita carne de tubarão. Então meio que eu posso pegar as carnes de baleia aqui, por mais que seja melhor, deixar lá pra cá e fazer assim, ó. E cá estamos, nível 30. Deixa eu guardar isso daqui por enquanto aqui, ó. A gente vem na missão aqui, ó. Entrega os 30 níveis, pega o cartão, vem pra rádio e... Mano, eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer. Vou pegar o barco aqui já, né? Mensagem de rádio codificada. Aparentemente isso é uma mensagem de código morse. Eu vou usar um tradutor aqui na internet e vamos ver como que vai ficar o resultado. E a resposta é 385 75 107. Creio eu que seriam as coordenadas que a gente tem aqui. Bom, vou deixar minha roupa de mergulho aqui em fácil acesso, né? Mas vamos pra lá. É agora ou nunca. Eu só espero que tenha alguma coisa, por causa que da última vez a gente achou um caminho, mas não era tão útil. Eu quero alguma dica de como voltar pra casa. Eu preciso. A única esperança que eu tenho é que eu tô seguindo pelo caminho certo. Mas o tempo que eu vou demorar pra chegar lá, eu não tenho nem como imaginar. Estamos a menos de 100 blocos da localização. Eu sinto que logo, logo a gente vai chegar lá. É ali? É ali? O que é aquilo? Espera. Aquilo ali é uma usina de petróleo? É uma petroleira? Coloca nessa roupa de mergulho. E dá pra subir aqui? Estamos a salvo! Estamos a salvo! Tá, vamos explorar o que tem aqui.